Esse aqui é o projeto de Megafunk, que está incluso aí no curso, vou dar a play aqui para vocês verem. Pede a linha, não dá na maconha, perda atenção ela não quer compromisso, ela joga assim a nega pra passe na via, safada ela sempre faz isso, olha o bagulho já fica zeirão, vai novinha quicando o que é isso? Ela cai com a muçeta de bicho, de bicho, de bicho, ela cai com a muçeta de bicho, de bicho, ela cai com a muçeta de bicho, de bicho, de bicho. Vai no, vai no, vai no chão Vai no, vai no, vai no, vai no chão Vai no, vai no, vai no, vai no chão Sassarica em cima da pica da vinha Safada vai na posição A novinha que cana ser é canavinha Safada tá cheia de tesão Pede a linha, não dá na maconha Pede atenção, ela não quer compromisso Ela joga, se nega, foi passe na vinha Safada ela sempre faz isso Olha o bagulho, já brinca serão Vai novinha que cana, o que é isso? Ela cai com a buceta de bicho De bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho De bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho De bicho, de bicho